Olá, muito bom dia! Eu sou o Thiago Fadini, hoje é segunda-feira, 16 de setembro, e este é o Morning Call do Safra. E para iniciar essa semana, comigo aqui na companhia Cauê Pinheiro. Na última semana, o Ibovespa teve uma variação positiva, pequena, mas foi para cima. Então, na última semana, a gente vê que o Iboves subiu pouco mais de 0,2% no acumulado e terminou a sexta-feira aos 134.882 pontos. O dólar, por sua vez, caiu 1% e fechou cotado abaixo de R$ 5,60. Agora, entendendo setorialmente o que aconteceu com o Iboves na sexta-feira, cujo desempenho foi positivo também no dia. Tivemos quase todos os setores no verde com destaque para tecnologia, saúde e indústria. Somente o consumo caiu 1% no último pregão. Agora, entre os ativos que mais subiram no pregão de sexta-feira. Aqui, destaque total para a Azul. A Azul subiu mais de 22% na sexta-feira, seguido por CVC e Braskem. O motivo aqui da Azul é devido a um acordo, um possível acordo, um desenho, entre a empresa e arrendadores de aviões. Então, houve um encontro entre a empresa e também arrendadores lá em Nova York e se aproxima aí de um momentum para fechar um acordo e sanar ali as dívidas que a Azul tem com esses arrendadores em R$ 600 milhões. Bom, entre os ativos que mais caíram agora no pregão de sexta-feira, a gente teve Açaí, Carrefour e Vibra. E Açaí, que não teve uma queda nem de 3% no último pregão. A agenda de indicadores dessa segunda-feira está meio vazia. Então, vou destacar aqui somente o indicador da manufatura de Nova York referente ao período de setembro. O mercado espera uma retração nesse indicador sobre atividade manufatureira americana. Por fim, índices externos e commodities. Aqui eu destaco justamente as commodities. Fechamento negativo do minério de ferro lá na Ásia, queda de 1,45% no pregão anterior. E o petróleo aqui, tipo Brent, os futuros já apontam para cima nesse momento. Cauê Pinheiro, para a gente iniciar a semana, traga seus destaques corporativos para o nosso investidor. Iniciamos a cobertura de Horizon com uma recomendação de compra e um preço-alvo de R$ 60,00 por ação. O que implica um potencial de valorização de 27%, justificando a nossa recomendação. A Horizon é uma empresa bem posicionada no segmento de gestão de resíduos, que fornece uma plataforma completa capaz de extrair valor da eliminação de resíduos. Nossa visão favorável da empresa se dá em função do seu modelo de negócio resiliente, baseado em receitas de longo prazo provenientes de ativos de ateus sanitário. Grande potencial de crescimento, resultante do desenvolvimento de novos negócios derivados do portfólio de aterros existentes, como a produção de energia, vendas de gás e reciclagem, créditos de carbono, além de alternativas de crescimento inorgânico e o seu apelo ESG. A recomendação do dia é uma compra em Iguatemi. O papel, após romper a região das médias, volta a testar a região da média de 200 períodos como suporte e sinaliza alta no curto prazo. O alvo dessa operação fica na região de R$ 23,55 e o stop é abaixo das mínimas anteriores em R$ 21,37. Segue valendo a entrada, uma compra em Iguatemi. E estes foram os destaques do Morning Call Safra dessa segunda-feira. Mais informações e outras análises em o especialista.com.br e também aqui no nosso canal no YouTube, onde temos uma análise especial prévia de Super Quarta de Juros dessa semana. Um abraço, bons negócios e nos vemos amanhã. Um abraço, bons negócios e nos vemos.